Guto já foi pra noite na Liberdade? Então, é o seguinte, eu fui recentemente pra Liberdade, foi na segunda-feira passada, segunda-feira, tem uma semana hoje, eu fui lá e aí eu fui comer um lamen, saindo do lamen, na segunda-feira, eu encontrei um rato, que não foi um rato, foi um desafio. É, eu juro, 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 juro. Eu acho que ele era tipo... Oh, para de focar na caveira! Eu acho que ele era tipo isso aqui. Eu caos 45. Esse tênis é do tamanho do meu braço, meu braço tem uns 20... muitos centímetros. O rato era grande, cara. O rato era grande e ele estava cruzando o meio da rua, o filho da puta do rato, gigantesco. Só metendo o pé assim, indo pro lado pro outro. O rato, cruzando a rua daquela noite, triste, sombria e escura. Ele se meteu no meio de um monte de coisa. A Liberdade tem umas coisas que me impressionam. São Paulo tem essas coisas. Um monte de lixo, basicamente. O ratão se meteu e foi comer. Ele tinha que se alimentar no meio daquela situação também. Eu estava lá me alimentando, ele estava se alimentando de outras coisas. Agora eu estou com dó do rato. Agora eu estou com dó... É, Risk of Gabiru Attack. Vocês conhecem essa placa? Do Risk of Gabiru Attack? Gabiru... É o nome específico de um ratão gigante que tem pela região do... Eu nem sei em qual parte que ele aparece do Brasil. Mas tem o Gabiru. Vou até pegar aqui a imagem pra botar aqui pra vocês. E o Gabiru, ele... Sendo um rato selvagem brabo... Ele ataca. Né? E aí existem essas placas aqui. Essas, essas. Que são maravilhosas. E, né? A área sujeita a ataque de Gabiru. Inglês, Danger, Risk of Gabiru Attack. É, 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 é simplesmente maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. E o Gabiru é um bicho... Gabiru... Rato. O Gabiru é realmente uma coisa. Sabe? É uma coisa perigosa. Eu já vi uns vídeos de Gabiru, não quero nem botar aqui pra vocês. Porque é... É o Gabiru. Quem viveu sabe. Quem sobreviveu sabe. Esse que é o mais importante.